Olá, boa noite meus amigos de Joinville e região está no ar o nosso Fala Joinville, aqui pela sua, pela nossa, pela querida TVB, vamos até as 9 horas da noite com muita informação nessa terça-feira, hoje dia 29 de setembro, deixa eu aproveitar e te mandar um abraço aí para Araquari, Barra do Sul, Barra Velha, Pissarra, São Francisco do Sul, enfim, todas essas cidades aí, em torno de Joinville e que pegam e que assistem a nossa programação, sejam todos muito bem-vindos, o meu coração, minha palavra, minha mente está ao dispor de todos vocês, quero te convidar então para você acessar as nossas redes sociais, que também estamos ao vivo, lá pela página do nosso Facebook da querida TVB, que é o Facebook TVB.11.1, tá bom? Tá, e também estamos com o nosso Instagram, aí está, na tela aí para você, o nosso Facebook TVB.11, você vai lá, dá um curtir que a gente fica muito feliz, puxa vida, é tão gostoso saber que você está curtindo a nossa página, que está assistindo também os nossos jornais, a nossa programação pela nossa página, e tem aí também o Instagram, que é o arroba Fala Joinville, para você acompanhar aí as nossas publicações, tá bom? Tem muitos brindes, premiações, tudo lá também vai estar entre o Facebook e o Instagram e é sempre muito bom. E o meu Instagram, o pessoal, que é o arroba Eduardo Lima no ar. É isso aí, pessoal, muito obrigado pelo carinho de todos, ah, não posso esquecer o WhatsApp, né, para você participar do nosso programa, 34519410, é o nosso WhatsApp para você participar. Hoje nós temos muitas notícias importantes aqui no Fala Joinville, eu quero te convidar o senhor e a senhora para dar a sua opinião, tá? Além da sua opinião, é muito importante também que você passe para a gente aí alguma informação que de repente você ficou sabendo, mas ó, fake news não, hein? Eu confio muito em vocês, vocês não me passem fake news, hein, tá? E a situação da sua rua, do seu bairro, qualquer tipo de reclamação, você pode contar comigo. Aqui você tem um amigo, vocês sabem disso, né, que vocês têm um amigo? Que bom. Então sejam todos muito bem-vindos. Olha, antes da gente começar com as notícias, amanhã nós temos aqui o brinde da Money Jeans, é amanhã, tá? Não é hoje, é amanhã, porque a Money Jeans possui três lojas de Joinville. No Bemerval, no Costa e Silva e no Boa Vista, a Money Jeans tem produtos de qualidade com preço justo. Então amanhã tem calça linda, linda, que eu já vi, a calça já está aí e o sorteio é amanhã, tá? Então você vai ligando também, já pode ir concorrendo, vai ficar tudo aqui computado, você sabe que nós usamos aqui o aplicativo sorteador. E aí ele acaba escolhendo, ali é, aqui não tem mutreta não, viu? Aqui a gente escolhe realmente, tudo certinho, honestamente, tá? E aí você liga hoje, já quem sabe ganha amanhã a calça, não é? 3451-940. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. É isso daí, vamos até as 9 horas da noite. Olha, ainda hoje no Fala Joinville, temos muitas vagas de emprego, tá? Então fica ligado aqui no Fala Joinville, que daqui a pouco eu vou mostrar para você as vagas de emprego que tem, tá ok? Então ligadinho a todos aí, vai avisando para os amigos. Olha, daqui a pouco o Eduardo Lima vai falar de vaga de empregos. São muitas vagas, muitas vagas mesmo, graças a Deus. Coisa boa, notícia boa. Olha, a Prefeitura de Joinville flexibiliza medidas protetivas. A Prefeitura publicou hoje o decreto que flexibiliza a capacidade de público em estabelecimentos.